Em comunicado feito na última sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária indicou restrição na aplicação de vacinas de vetor adenoviral em mulheres grávidas. No Brasil, a vacina da AstraZeneca e da Janssen possui o vetor. De acordo com a agência, essa é uma medida de precaução em virtude dos casos raros de trombose associados às vacinas que utilizam o vetor adenovírus. A Anvisa ressalta ainda que os dados referentes à segurança da vacina da Janssen e da AstraZeneca para grávidas são insuficientes até o momento. Em maio, a vacina da AstraZeneca já tinha sido suspensa após a ocorrência de um óbito de uma gestante no Rio de Janeiro e o início das investigações. Em ambos os casos, os imunizantes são formulados através do vetor viral de adenovírus. Como as duas vacinas são semelhantes em relação à sua formulação, as vacinas foram suspensas pelo órgão até a gente aguardar os novos resultados. Em nota técnica, o Ministério da Saúde orienta que as grávidas e puérporas sejam vacinadas contra a covid-19 a partir dos 18 anos com vacinas da Coronavac e Pfizer. Entretanto, a medida precisa ser condicionada a uma prescrição médica. As vacinas da Coronavac e a vacina da Pfizer permanecem orientadas para esse grupo de paciente principalmente porque é um grupo de risco decorrente tanto pelo fato da gestação como a apresentação de maiores complicações em decorrente do covid-19. O Brasil continua recebendo novas doses de vacinas para imunizar o público em geral. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde recebeu mais de 600 mil doses de vacinas da Pfizer. Com esse lote, a farmacêutica soma 16 milhões de doses entregues de um contrato de 100 milhões de doses do imunizante. Já o Instituto Butantan afirmou que deve entregar ao Plano Nacional de Imunização 100 milhões de doses da vacina Coronavac até agosto deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 107 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas em brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.